Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana. Nós estamos agora começando mais uma semana de muito aprendizado e desta vez com um ritmo um pouquinho diferente que é o ritmo aí e já o climinha de São João. E hoje nós iremos falar exatamente sobre isso, sobre festas juninas. Vamos à aula? A origem das festas juninas. Vocês sabem o que é uma festa junina? A festa junina é uma tradicional festividade popular no Brasil que acontece todo mês de junho e foi trazida para o nosso país pelos portugueses durante a colonização. E é por isso que é chamada de festa junina, por ela acontecer aí no mês de junho. E para a gente conhecer um pouquinho mais da história desta festa, a Pró trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo que irá aí contar um pouquinho desta origem da festa. Depois do carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho. Pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam a fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio, as mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteirice. Ou seja, o dia é do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilho e sai falando Anarriê? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto! A coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas? Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas? Foi Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que esse ano estaria comemorando seu centenário. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Chote das Meninas e Vida de Viajante são repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Em breve, você poderá conferir essa história nas salas de cinema de todo o país. Agora, se você quer saber como eram as festas juninas antes do Gonzaga? Bem, isso nem eu sei. Quem sabe a gente descobre vendo o filme? E é isso, galera. Aqui vocês conheceram um pouquinho aí de como esse tipo de festividade chegou ao Brasil, que foi a partir dos franceses lá no início do século XVII. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida aí ao Brasil por influência dos portugueses no século XVI, né? E final do século XVI para início do século XVII, como a gente viu aí em 1603, mais ou menos, já se tinha esse tipo de festividade no Brasil. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagens aos santos, como São João, Santo Antônio, São Pedro também, que é dia 29 de junho, que é comemorado, né? O dia de São Pedro. Então, inicialmente, aí, ela era estritamente religiosa. Não que ela surgiu a partir da religião, o que não foi. Foi a partir... Era uma festa pagã, né? Em comemoração aí à questão da colheita na época, por isso que ela tem, assim, uma pitadinha mais de zona rural, né? Mais da roça mesmo, justamente por isso. Mas ela foi se modificando ao longo do tempo, ganhando alguns aspectos religiosos, né? Ela chegou a ser estritamente religiosa, hoje, né? Já não tanto, né? Os historiadores apontam que as origens da festa junina são diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão. E essas festas, elas eram realizadas como forma de afastar maus espíritos e qualquer praga que pudessem aí atingir a colheita. Então, era uma forma de um tipo de manifesto a fim de se afastar esses espíritos pragas que pudessem atingir essa colheita, né? E prejudicar aí as plantações. Então, inicialmente, né? Segundo os historiadores, ela se tratava de uma festa pagã. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal região do continente europeu. Assim, a festa, originalmente pagã, foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Era até uma forma de trazer esses fiéis para a igreja, né? Já que naquela época começou-se aí a consolidar o cristianismo, né? Não que surgiu. Foi nessa época que se consolidou. Então, como se tratava de uma festa pagã que as pessoas gostavam muito, né? A igreja, ela tratou logo de incorporar esse tipo de festividade ao catolicismo, colocando aí como comemoração a alguns santos, né? E inserindo alguns itens religiosos, religiosos dentro dessa festividade. Essa foi uma prática comum da igreja católica para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos. Fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-os ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos. E nós estamos estudando, neste momento, a festividade de São João não como um item religioso, né? A gente não quer tratar aqui da religião, mas da história dessa festividade que se tornou aí parte da cultura do Brasil e especialmente do Nordeste, né? Porque é onde ela está mais fortemente aí presente. Então, a igreja católica, ela, a fim de fazer com que esses fiéis, né? Esse povo pagão se converta e se tornem fiéis da igreja, ela tratou logo de fazer uma aculturação dessas festividades, né? Adicionando aí ao calendário católico e acrescentando esses elementos cristãos dentro dessa festividade. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre os quais aí se destacam santos, né? Como Santo Antônio, que é homenageado aí no dia 13 de junho, São João, que é homenageado aí no dia 24 de junho e São Pedro, que é homenageado aí no dia 29 de junho. Ambos os santos são comemorados aí os seus dias no mês de junho, né? Então, esses três santos foram inseridos aí como elementos da festividade junina. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam nosso significado. Inclusive, a gente encontra elementos que são utilizados na festa junina que têm a ver também com a vida e história desses santos. Por exemplo, nós temos aí Santo Antônio como santo casamenteiro, né? Que, nesta época, ele é muito incomodado pelas meninas que querem se casar, né? Onde ele é amarrado em corda, ele é colocado de cabeça para baixo, até que se arrume aí um parceiro para que a mulher possa se casar, né? Trata-se de uma tradição. E nós temos, por exemplo, também a fogueira, a fogueira de São João, né? Onde as pessoas costumam pular a fogueira, fogueira de São João. Por que dessa fogueira? Porque dentro da história, né? Da Igreja Católica, esta Isabel, que seria a mãe de João, né? Que é o santo da Igreja Católica São João. Ao dar à luz a ele, ela acendeu uma fogueira para que a Maria, mãe de Jesus, pudesse saber que a criança teria nascido, né? Então, ela mandou que acendesse uma fogueira. Por isso que a gente utiliza a fogueira, né? E a gente salta a fogueira aí no período de São João. Então, a Igreja, ela tratou logo de fazer isso, e inserindo elementos da religião dentro desta festa, né? Para que essa festa de festa pagã se tornasse uma festa cristã. E a chegada da festa junina no Brasil, né? Ao Brasil. O começo da festa junina no Brasil, remonta aí no século XVI, final do século XVI, início do século XVII, as festas juninas eram tradições bastante populares na Península Ibérica, como a gente viu lá em Portugal e Espanha, né? Já se tinha essa festividade. E por isso foram trazidos para cá pelos portugueses durante a colonização. Assim como muitas outras tradições. E que o povo brasileiro tratou logo de dar um novo ressignificado, né? Uma modificação aí para que essa festa se tornasse mais animada, como a gente viu lá, a utilização do Zabumba, né? O acordeon, né? Que é muito utilizado aí nas festividades juninas, né? Hoje nós temos o forró, já temos danças cálteres também aí dentro da festividade, né? O chachado e assim por diante. Quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina. Adivinha por quê? Em referência a São João. Mas ao longo dos anos, teve o nome alterado para a festa junina. Por quê, gente? Porque iria aí fazer referência ao mês em que ocorre essa festividade, que é o mês de junho. Por isso que passou de joanina, que era em referência a São João, para junina, por acontecer aí no mês de junho. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso, né? Como a APRO já vem falando desde o início para vocês. Conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muito mais como uma festividade popular do que uma festividade religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos da zona rural. É tanto que o caipira está muito presente aí nessa festividade, né? As pessoas se vestem de caipira, tanto o homem quanto a mulher. Nós também vemos muitas comidas típicas que têm a ver com o campo, né? Com o meio rural. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, que é onde ela está mais fortemente presente. Região que atualmente possui as maiores festas de São João. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizado aí no estado da Paraíba. Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como, por exemplo, as quadrilhas. Quem nunca dançou quadrilha, né? A quadrilha está muito presente aí nas festas juninas. Há quadrilhas que são mais estilizadas. Há outras quadrilhas que se tentam modernizar, né? Esse tipo de dança. Mas a quadrilha está muito presente, né? O forró está muito presente aí também nessa festividade. Também há a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, que é o caso aí da canjica, da pomonha, pé de moleque. Além de bebidas como o quintão. Outra característica que é muito comum nessa festa, né? É vestir-se de caipira de maneira caricata, né? As pessoas pintam o dente, as meninas fazem aí pintinhas no rosto para mostrar como se fossem sardas, né? Às vezes até uma maquiagem mais forte para representar aí o caipira de uma forma mais caricata, né? A utilização de chapéus, né? A utilização também de roupa xadrez, né? Quadriculada ou tecido de chita bem estampadinho, né? É muito utilizado aí no São João. E para terminar a nossa aula, a gente vai terminar de uma forma diferente, né? Ouvindo aí uma música, Eu Só Quero Um Xodó. Vamos lá? Zambira, eu, ye, 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 ah! Zambira, eu, ye, 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 ah! Zambira, eu, ye, 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 ah! Zambira, eu, ye, 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 ah! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só E eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Um meu jeito assim Que alegre o meu viver Tragar-me um copo d'água Tenho sede E essa sede Pode me matar Minha garganta Pede um pouco d'água E os meus olhos Pedem o teu olhar A planta pede chuva Quando vai brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres Posso até morrer Meu coração só pede o teu amor Se não me deres Posso até morrer Zambira, ye, 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 ah! Zambira, ye, 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 ah! Zambira, ye, 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 ah! Zambira, ye, 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 ah! E a nossa aula Essa aula se encerra por aqui Daqui a pouquinho a PRO vem com mais uma aula pra vocês Aproveita esse tempinho para fazer a sua atividade Tomar aquela água Tomar aquela água Ir ao banheiro Fazer um lanchinho E daqui a pouquinho A gente volta com mais uma aula Um beijinho no coração de vocês Um beijinho no coração de vocês e até já Tchau, tchau!